rodada ele vem começando com o barulho da rua e ele é um problema ele fica ele fica muito triste porque mano não tá aqui e aí ele fica cheio de energia só pra ele não atir a gente vai fazer com ele um pouco no copo esse é o neto gente já vou falar que foi bom que vocês foram lá na festa nós fomos lá na espn e eu e carolina fomos lá assistir o jogo gabriela não foi que gabriela não gosta dela não gosta de se misturar ela só se mistura que a galera acredita e depois xingando muito ela estava cuidando da filha com febre mas eu só vou falar eu vou começar essa rodada as pessoas começaram a seguir a gente está aqui ó segue aqui não se esqueça que tem a meta da bola ea meta do tênis bola tênis tênis bola bola tênis tênis bola isso aí você seguir aqui daqui a pouquinho está chegando chegando se você já segue a gente passa para o seu amigo seu amigo gosta de basquete também que eu já passo para ele seguir super bom foi meu peito contra los angeles randes afinal que todo mundo esperava sobre de novo sua décima participação no superbol será que ele ia ganhar jogo tudo será um ponto pra caramba teve alguém que falou que ele foi a primeira vez que ele deu tomar um sec no primeiro tempo uma parada assim e eu falei com o guilherme gente mas é óbvio ele vai ter as piores estatísticas de superbol e as melhores também porque ele é o único jogo 10 super bons então gente então lucro mas ele ainda não tem a pior porque ele ganhou esse super bom desse ano o jogador que tem mais derrotas em super bom tem quatro e tem três mas tá bom de tudo o resto vai ter mais entendeu sei lá mas sexo mais bolas perdidas mas só que lá ele vai ter na mente tem quatro também mas ele não tem ele não bruno estude antes de fim pelo amor de deus é que eu tava fazendo as contas na minha cabeça aqui ele não tem mais é o cara que perdeu sabe que o cara perdeu quatro superbols ele perdeu quatro super bom seguidos e nunca ganhou um poder história do aí é uma merda né quatro seguidos superbol ano a ano e o que foi mvp o mvp da final foi o julia é da história que ele não foi draftado ele no college ele era quarterback e ele não foi convidado para os camps e ele se tornou simplesmente o cara do new young and the patriots e você sabia ainda uma história legal é que ele também ele namorava a letícia lima qual que foi ele chegou no rolê então brady griffa a senhora gente vai ter uma festinha aqui na minha casa qual é que a gisele chamou os amiguinhos da vitória secret aqui cola aí aí colou a lele vai colar ele colou aí chegou lá viu lele ele se interessou por ele se interessou por ela porque ele tem uma barba muito bonita e por sinal virado ficar um tempinho aí aí para o rolê saía os dois partes do peito e as duas partes da vitória secret ou tá rolando de novo você solteiro e o seu melhor amigo casado com a gisele bitch e fala vem para a party foi uma das piores partidas de superbol se fixe culpa o show do marrom five compensou só porque eu era uma gente o show do marrom foi tão polêmico tão polêmico que o lebron james tuitou e eu e eu falando que mano cadê cadê o voz e cadê um o donovan mitchell gravou stories com o ricky ruby do lado e a galera assim ó e aí a discussão que eu acho que deve ser a nossa também a discussão assim ele chegou no seu sexto anel qual o outro jogador tem seis anéis michael jordan e aí ficou essa discussão quem é melhor michael jordan ou tom brady boy porque houve essa discussão seis anéis eles têm 14 vezes cada um foi pro all-star o michael jordan tem foi mvp de das seis finais o tom brady foi mvp das quatro finais cinco vezes mvp do campeonato e três vezes o tom brady 30 a 10 é o recorde do tom brady 37 é o recorde de michael jordan eu vou falar o problema disso primeiro que todo mundo não gosta do tom brady depois aquele negócio do das bolas murchas e um problema lá que ele foi estranho segundo ele ainda tá jogando então é complicado você comparar um cara que ainda tá em atividade com cara que parou não existe o distanciamento não existe toda hora entendeu tipo então é complicado hoje eu digo que o michael jordan é eu só jogo uma na mesa só seis finais de michael jordan seis vitórias seis vezes mvp da final são esportes diferentes também bruna é complicado 15 temporadas michael jordan tom brady 18 temporadas quem que você acha que é o melhor da história do esporte tom brady ou michael jordan eu sei que vocês vão ser muito clubistas agora e deixe porque é se for falar o tom brady explica o porquê e o michael jordan também deixa com o porquê você tem que tirar foto só com uma pessoa uma pessoa você tem na hora não existe mais por exemplo quando tinha com o filme a marca fotografia tinha uma foto só com quem vai tirar foto você não pode juntar os dois com quem você pode eu puxava aqui a selva não pode eu puxava logo na sala quem você tira michael jordan lógico então pronto tá explicado um beijo tom brady eu tiro com a gisele pra falar a verdade mas bom tudo bem foi isso vamos falar de basquete vamos não quero tô puta porque tô puta com esse alstar alstar game é ilusão alstar game é ilusão você volta em todo mundo e não vai ninguém pra lá os técnicos decidem por você aí você fala vamos fazer o povo que assiste gostei da minha música o povo que assiste que compra camiseta que compra ingresso que que faz a franquia ganhar dinheiro que é o motivo pelo qual os salários deles são estrondosos e tudo a vamos fazer eles votarem mas depois a gente vai foda-se a gente escolhe quem tem que a vatula no cu como é que funciona a votação da star game 50% é do voto popular 30 e 20 é dividido entre técnicos jornalistas jogadores é isso que aconteceu os jogadores que foram os mais votados don't de rose e wade chance ele estava indo top 10 eles não foram pro time titular aí você pensa beleza os técnicos que decidem quem é que vai para o time reserva politicamente correto seria você colocar os caras foram mais votados pelo menos no time do banco não faz sentido pelo menos no banco e não eram qualquer jogador você tá na votação de mvp do campeonato e não entrar no quinteto você tá entendendo tipo o quinteto ou os melhores pivôs dos melhores tipo não como é que você é mvp e você não entra nos melhores você é mvp você teoricamente já é o melhor da sua posição e a discussão era nem isso discussão era dany wade que é a última temporada dele de rose que ele voltou a jogar muito bem ele tá jogando muito ele é o melhor do inessota no momento não é carl anthony towns que foi como que foi chamado um outro detalhe é luca don't que é eleito até o momento segundo melhor rookie da história da nba ou seja não era qualquer um eram esses três que era a discussão cara mvp da euroliga mano de rose não foi chamado don't não foi chamado e dany wade não foi depois eles viram que a galera começou a reclamar o russell também não foi de angelo russle não foi de angelo russle também não foi mas aí começou a passar aí colocaram o aid aí não aí viram que fez o verbo né porque aí do ano e de última temporada o dork novis que também não bando que tá rolando a gente está cuspindo na cara dos caras aí colocaram os dois chamaram os dois mas isso não tira o mérito que don't e de rose deveriam estar don't ele foi o terceiro mais votado de todos os jogadores e o segundo mais votado da conferência oeste ele ganhou do stephen kirk é isso que é isso né é o que é quando aquele menino vê aquela menina o outro menino com namorada mais bonita e fala não ela não é tão bonita assim sim é exatamente não ela não é tão foda assim não não vale tanto a pena e não é só isso também eu acho que é meio que a patatinha diminui o cara porque ele não pode ser foda porque ele tem que passar por um processo não é assim que funciona e não é só isso eu acho que tem a patatinha tem porque assim lá marcos áudio me desculpa não caro antonitaus me desculpa são jogadores bons estão fazendo uma temporada boa mas não tá melhor que esses caras não tá melhor que esses caras não tem como levar esses caras uma decepção eu olhei o pessoal xingando eu fui olhar lá o pessoal todo mundo xingando todo mundo ficou puto com essa história cara vamos ver se não é realidade tipo as pessoas parece que não estão olhando a NBA que tá acontecendo agora entendeu porque o All-Star Game não é o All-Star Game dos últimos dez anos eu entendo que tem jogadores exatamente como o Dwayne Wade que tem que entrar é o All-Star Game da temporada e isso muda de ano para ano isso não quer dizer que o cara vai tentar sempre ou porque o cara abre que eu vou falar um nome que tinha que tá ah é o Kari Irving não tem que tá não se o Kari Irving não fez uma temporada boa ele não tem que tá no All-Star Game gente eu concordo 100% é isso deixamos aqui nossa indignação dia 7 vai rolar o draft Lebron James e Antetokounmpo vão escolher os seus times vambora que essa rodada tá da hora vai ser de 50 minutos eu não sei nem o que eu tô falando peraí ah tem as trocas tem ação o Porzingue vamos falar rapidinho o Porzingue foi pro Dallas a gente cantou a bola né a gente cantou a bola a gente falou assim que ia ter uma troca que ninguém ia fazer ninguém entender nada e no mesmo dia antes de sair a rodada teve a troca do Porzingue e teve o Lakers que tá vendendo geral falando a literalmente falando que toma tudo quer o Staple Center para você New Orleans é seu enquanto o Anthony Davis joga o que você quer você quer mais o que Lonzo você acha que o Anthony Davis vale tudo isso porra o Anthony Davis é muito foda o que que eles estão oferecendo eles ofereceram eles fizeram uma primeira oferta e não deu certo aí eles eles fizeram eles fizeram entre os dois eles fizeram os quatro os quatro mais jovens e aí o 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 Magic Johnson falou então entre os quatro você escolhe dois e mais um pique não sei o que o o o o o o mano eu tô te dando o Anthony Davis aí com isso eles ofereceram o Kuzma o Lonzo Beasley um play-round e uma escolha de primeiro round ou seja e farão vale vale ele não tá pensando nesse ano o Magic Johnson não tá pensando para ele criar uma dinastia ele precisa devagarzinho chamar as pessoas quando você tem Anthony Davis e LeBron James no time a chance de você conseguir é tipo mano olha aqui ó olha o que eu tenho aqui ó olha aqui ó não sei eu não sei eu não sei eu não sei até o salário mais baixo o que é que é baixo porque ele fala você quer ganhar o campeonato vem aqui vamos ganhar campeonato vem aqui eu não sei eu fico um pouco em dúvida eu não sei eu tenho minhas dúvidas fantais porra mano eu tenho minhas dúvidas fantais que ele tá pensando na próxima temporada eu concordo 100% o problema é que você vai desfazer todo o seu time que você tá trabalhando esse ano só para trocar o atrasamento é o cara mas não é questão do martyr é da questão do Kuzma até questão do ıyla que são jogadores bons e o pique deles que não é ruim tá 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 acisso é legal de guarded é legal de taking played tri que tem balnecer sente e como é o que é 더� tokey ele quer isso ir danse você tem banco ele cê de algumas frases sempre teve um banco e o Indonesia vamos tem ti vai muito solido ou quando nenhum 4000 não é fazer isso também mas ele Eles deram sorte, porque da base vieram dois jogadores. O Lakers ia ser assim, tem o Anthony Davis e o LeBron James. Agora eu vou ter que fazer um catadão, eu tenho que pegar mais um cara bom e fazer um catadão. E torcer pra esse catadão dar certo. É isso que eles vão fazer. Mas é o Cleveland. É, é o Cleveland. É isso. Que ganha que eu fã. Foi o Cleveland, só que um bom jogador e os mais pesados. E Portland e Cleveland. Eles trocaram, fizeram uma coisa. Ah, é? Eu não sei que você tá gritando. Bom, coitado, o Cleveland trocou. Eu acho que eu dei uma emoção, porque é isso que tá acontecendo. Porque é o Cleveland, a única coisa que acontece no Cleveland é isso. Eles deram uma troca boa. Não sei nem se foi boa, não sei nem se é boa. Eu sei que é assim, Gabriela. Quinta-feira acaba, é o último dia pra ter trocas da temporada 2018 e 2019. E o Anthony Davis falou que não vai assinar. Então assim, se não trocou... O Anthony Davis falou que ou ele vai pro Knicks ou pro Clippers, Lakers e Bucks. Lakers e Bucks é pra tentar um título. Knicks é pra tentar montar um timinho aí que vem pela frente, porque o salário cap deles tá baixo, então eles podem contratar mais gente agora que o Porzingis vazou. E ele não vai mais pro Boston porque o pai dele falou que o Boston não vai, porque é o que eles fizeram com o Isaiah Thomas e acabou. E o Boston, todo mundo tá vendo o clima. E o Cariapes falou, I don't own anybody shit. Ou seja, eu não devo nada pra ninguém. Vocês tão achando que eu venho aqui? Eu não devo nada. Vocês são franquias, vocês tratam a gente que nem eu. Mas não quero saber de Anthony Davis, não quero saber de nada. A única pessoa que me interessa se chama Carmelo Anthony. Que foi agora, todo mundo já sabia, mas agora o Bulls declarou oficialmente que ele virou free agent. E o que é mais legal, só tem um time na mira. Um. Não existe outro time na mira dele. E esse time se chama Los Angeles Lakers. É, torcedores do Lakers, ele está chegando. Olha, se acontecer isso, é pegar tudo que o Magic está tentando fazer. Tudo que vocês falaram do Magic Johnson, vai, agora continua. Continua o que vocês estavam falando do Magic Johnson, ele está pensando em quando. Não, ele não vai fazer isso. Não, ele não vai fazer isso. Ele não vai fazer isso. Ele não vai fazer isso. Ele não pode fazer isso. Aguardem então, aguardem. Em quinta-feira vai acontecer isso. Vai ser tipo, por pena e deixa ele no banco. Que pena, que pena. Por pena. Vai ser por pena. Melhor amigo do Lebron. Joga com o Lebron no colegial. Você leva sempre no rolê porque ele não tem condição. Paga a conta dele. Fala, paga a sua conta aí. A gente tinha um parceiro assim. Vamos para o próximo jogo. Milwaukee e Toronto. Sete jogadores contando pra caramba. Jogão, jogão. Jogão ali para a briga de líder da conferência. Mas o Milwaukee está um time... E o Toronto mais uma vez está falando... Oi, está chegando os play-offs. Eu estou voltando à minha antiga forma. Os play-offs, os play-offs. Quando toca, deixar o Toronto pulando que nem pipoca. Os play-offs, os play-offs. Quando toca, deixar o Toronto pulando que nem pipoca. Porque o que acontece, né? Milwaukee... Olha, o Milwaukee vai ser o finalista. O Jogo ajudou. Feliz, hein? É, o garoto pulando aqui atrás. E esse jogo é o seguinte. O Milwaukee e o Toronto briga ali pela líder da conferência. E posso dar agora a minha opinião já. A sua avaliação de profissional. A minha avaliação. Milwaukee vai ser campeão da conferência. Caramba. Ah, não tem como, né? Amigo, o gregão... Não, e não é só... Além do grego estar fazendo uma temporada excelente. Ele só não vai ser MVP porque a gente tem um cara que tá querendo fazer número. O time do Milwaukee tá jogando muito bem. E o Milwaukee, se ele ainda pega o Anthony Davis agora nessa brincadeira... Mano! Mas aí, não sei. Porque aí tem um problema ele e Diego. Ah, não sei, não. Ah, tem que saber controlar. E o gregão ainda é muito novinho pra entender isso. Não sei. Eu acho que assim, o Milwaukee é um time que tá jogando muito bem. Tem tudo pra ser campeão da conferência. Olha, eu vou falar. O time do Milwaukee é do 80%. Se o Anthony Davis chega lá, não é dele. Entendeu? Então, eu tenho que ficar quietinho. No Lakers, o LeBron James já tá aí no fim de carreira, entendeu? Então, tipo, tá tudo bem. Ele já conquistou o que ele conquistar. Não sei, não sei, não sei. Ele tá sendo ótimo. Ele vai meio que ficar... Todo mundo falou isso do Duran também. E quando chegou lá, todo mundo soube respeitar o espaço. Se o Anthony Davis e o gregão souberem cada um respeitar o espaço do outro, cada um vai fazer um jogo da hora. O Duran e o Kirk foi assim. Lakers e Clippers! Jogo de overtime, jogo de volta de LeBron James. Depois de 17 jogos aí que ele... Coitado, ficou ruim. Nossa, suaram, hein? Suaram pro agrado, Clippers. O Clippers é um time que a gente sabe que incomoda muito e no final não faz nada. E eles perderam uma vantagem de 14 pontos. Quer dizer, eles recuperaram o jogo. Quer dizer, Clippers. Sim, o menor de Los Angeles ganhou essa partida. LeBron James com 24 pontos e 14 rebotes. Jogou pra caramba. Ah, vamos lá. Houston e David. Outro jogão também. Jogão bom. Esse jogo aí pode ser uma semifinal de conferência. E o que é legal. James Harden, neste jogo, ele conseguiu seu 26º jogo seguido com mais de 30 pontos. Eles ganharam ontem de Phoenix e ele conseguiu seu 27º jogo seguido com mais de 30 pontos. E aí o que aconteceu também nessa partida? Ele não jogou bem. Não mesmo. Todo mundo achava que ele não ia fazer os 30 pontos. Ele tava com 27 ali e no final ele meteu a bolinha de trás. Qual que era o seu objetivo, James Harden? Seu objetivo era ganhar a partida ou fazer 30 pontos? Fazer 30 pontos. Fico com essa dúvida agora na minha cabeça. E aí vocês que estão aqui reclamando. Vocês que falam que o Chua... Não sabem nada. Vão estudar. Vocês têm que estudar mais basquete. Meu amigo. Tem um cara, que vocês já ouviram falar, chamado Kobe. É, Kobe... É o Brind. Briante? O que é que é o Kobe Briante? Kobe Briante, deve ser. Não sei. Ele falou... É o Mambo? Mambo. Mambo negro. Mambo negro. Mambo negro. Ele disse que ele não é fã disso em termos de conquistar campeonatos. Não acho que esse estilo vai ganhar um... Não, ele fala... E a repórter assim... Você quer dizer então que o James Harden não vai ganhar campeonato? Ele fala... Não, jogando assim ele não ganha campeonato. Ele pode ser MVP, mas ele não vai ganhar campeonato. Ele falou assim... Eu acho legal pra alguns momentos... Ele está revolucionando... Efetivamente o que ele está fazendo é algo incrível, mas ele não vai ganhar campeonato. E aí eu estava como? Assim, ó... E aí a minha pergunta, de novo, pra vocês... MVP... Eu, pra mim, ele não tinha que ganhar. É número ou MVP é quem está levando o time para ser campeonato? A cagada foi quando eles deram para o Russell Westbrook isso. Quando eles deram o MVP para o Russell Westbrook, eles abriram tipo uma porta dos desesperados. Ah, é... Que ia foder. Daí pra frente ia foder tudo que as pessoas... O jogo ia diminuir bastante porque... Mas, continuem aí falando que o que a gente está falando não faz o menor sentido, que ele tem que fazer isso mesmo. Porque se não é ele, esse time... Sem ele, esse time... É claro, ele construiu isso. Agora, agora eu não tenho o que fazer. Agora você tem que passar a bola por ele, amigo. Estamos em fevereiro, não tem mais tempo de ficar treinando para o time dar certo sozinho. Então assim, quando ele jogou com o Denver, ele sofreu e eles perderam. Quando jogou com o Phoenix, que é um time que está lá embaixo... Agora ganharam. Ganharam. Então assim, ganhar dos times pequenos vai ser legal. Quero ver a hora chegar nos playoffs e precisar ganhar de todo mundo quando o jogo for mano a mano. E assim, e eu torço mesmo. A galera, vocês vão ver, eles vão ganhar. Aí vai ganhar o primeiro jogo de playoffs, vai ganhar o primeiro playoffs, vão ficar xingando. Não gente, eu gostaria mesmo que eles ganhassem. Eu acho que o Harden merece ter um título da NBA. Também acho, mas assim, vamos pensar em nada. Mas do jeito que ele está jogando agora... Não vai ganhar! Quero ver a Nicola? Nicola 31 pontos, 13 rebotes e 9 assistências. Monstro. Olha, Andro. Monstro. O cara é muito foda. Monstro. E você olha pra ele, ele não parece que é jogador de basquete. Nossa, mano, ele tem tudo menos isso. Ele não parece que ele é jogador, ele não passa nenhuma confiança você olhando pra ele. Não, metendo bola que importa. Se você chega, você chega no rachão, aí você olha pra ele, você fala assim... Hum, não. Maluco aí? Não, você fala, não, ele vai pegar rebote e vai fazer assistindo. Vamos garantir o pivô no rebote, né? Essa é a cara, você pega o rebote, pega. Então vai lá. Aí lá, dando 15 assistências, fazendo o povo jogar, mantendo de 3, jogando pra caralho, fazendo o time rodar. Mano. É absurdo isso. Lakers e Golden State. Todo mundo falou, ah, vai ser um jogão. É, o Lebron James não jogou. E o Lebron James não jogou. Aí o cara era puta, porra, era um jogo que eu estava esperando, beleza, não sei o quê. E aí foi um jogo pau-pau. Você fala, nossa, Curry jogando nada, 2 pontos só. Nossa, é hoje, é hoje que vai, não sei o quê. Último quarto, o Curry falou, daqui a bola, 12 pontos, ganhou o jogo. E esse é um exemplo claro de quem só lê estatística. Porque a pessoa vai lá ler estatística e vê 14 pontos e fala que o Curry jogou mal. O Curry ganhou o jogo. E aí, qual que é a sua análise sobre isso? É um cara que ganha o jogo, mas joga relativamente mal os primeiros 3 quartos, mas ganha o último quarto e ganha o jogo sozinho. O cara jogou bem, ajudou mal. A questão é a seguinte, o Golden State, ele tem time suficiente para o cara só precisar jogar um quarto só. Essa é a brincadeira do Lebron James. Não, o terceiro quarto, foi isso. Eles voltaram para o terceiro quarto e eles falaram, oi. O goleicente, assim, você fala, puta, o Cleiton não pontuou no primeiro tempo. Aí, de repente, ele aparece no terceiro quarto e mete cinco bolas de três seguidas. É a mesma coisa com o Curry. E eles têm um cara chamado Kevin Durant, que você não vê ele jogando, mas ele está ali metendo bola a cada segundo. É uma dinastia mesmo. Ah, vou falar a Roma. Ah, eu vou xingar muito o Westbrook agora. OKC, Boston. Passa a bola, Russell Westbrook. Último lance, jogo papo de empatar o jogo, ganha de um. O cara, em vez de passar a bola, quis arremessar, perder a bola, compensou. Passa a bola. Será que ele está um pouco chateado que o Paul George passou ele nessa temporada? Ai, gente, pelo amor de Deus, enfia o ego na bunda. É, sabe, é muita coisa mesquinha. Hoje você, hoje você... Porque ele passou o meu ponto, eu que tenho que ser o cara do time. Hoje você está demais. Joda, eu não vou passar mais. Mas se fuder, passa essa bola. Hoje você está demais. Ganha essa merda de jogo. Hoje você está demais. Eu não vou nem comentar. Ai, meu Deus, e o Kyrie Irving também jogou pra caralho, roubou a bola. Então, roubou a bola, perdeu a bola pro Kyrie Irving. Passa a bola. E aí ele faz o que? Aí ele tem que dar entrevista assim, não, eu errei, não sei o que, mas no fundo está tipo, é, mas eu não dei a bola pro Paul George fazer o que é meu, vai, né? Nossa, coitado, às vezes não foi nada disso, né? Mas, mano, passa a bola. Eu vou acalmar seu coração, vou falar de coisa boa. Vou falar de Chris Bosh. Chris Bosh aí, ó, vai ter sua camiseta aposentada, sua camiseta número um lá no Miami Heat. No dia 26 de março contra Orlando Magic, vamos lá aposentar. Orlândia. Orlândia. Orlândia Médica. Vamos lá aposentar a camiseta dele. Ele deu uma história bonitinha, né? Ele, ele que estava junto com o LeBron James e o Duane ganharam o maior. Ele foi na mesma, ele veio do mesmo draft, né? Duane Wade, LeBron e Bosch. E aí eles se juntaram em 2010 pra fazer o Superdive, fazer o Golden State na época. O menino. Que o pessoal fala que só o Golden State que era apelado. Eles fizeram o Golden State. E aí todo mundo torcia pro Miami naquela época, tá? Não vem falar não. E depois todo mundo torcia pro Cleveland. 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 Cadê os torcedores do Cleveland? Sumiram, né? Normal. Quatro finais seguidas e dois títulos. Chris Bosch em 2015 ele foi diagnosticado com coágulos sanguíneos no pulmão. E aí ele não conseguiu mais voltar. Ele tentou, tentou, tentou. Não conseguiu. Nunca deixaram ele voltar. 2016 ele anunciou a aposentadoria e vai ter agora sua camisetinha lá. A quarta camiseta aposentada no ginásio do Miami. Hit. Bruno Caboclo também. Ganhou mais dez dias de contrato. Tá vindo bem no match. Mas o Caboclo tem que funcionar assim, de dez em dez. Pra ele saber, porque se é ele assina a porra do contrato, ele ia falar. É que dez dias você tem que correr atrás do serviço. É, você tem que chegar cedo no treino. Isso aí. Não pode atrasar. Resultado foi da hora. Deixa o seu like, manda avisar todo mundo aí. Um beijo no coração de vocês. E até quinta-feira quando vai ser anunciado o Carmelo Anthony indo pro Lakers. E vai ter gravação do BDZ 2.0. Quando? Vocês gostaram, né? Foi demais, Bruno. Caralho, eu tô com muita risada. Chora. Tá chorando. Chorando de rir. Joanes, te amo. Quem quiser a gravação do BDZ 2.0, vai lá no Instagram do Bruno, pede pra ele. Cansem ele. É, em DM, em DM, em DM. Manda muita pra ele ter vários números ali e ficar chateado. Todos os DMs do mundo. É nóis.